Olá, amigos do canal João Maza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, viemos para aquela edição do Jornal do Maza em que nós resumimos semana a semana do ano os principais acontecimentos analisando as manchetes dos jornais. E hoje nós vamos começar a última semana do mês de fevereiro de 2020. Lembrando que este ano, fevereiro, tem um dia a mais, é um ano bissexto, para acertar a questão do movimento de translação da Terra. Então nós analisaremos do dia 22 de fevereiro ao dia 29, de sábado a sábado. Pois bem, gente, vamos começar com a manchete do sábado, 22 de fevereiro de 2020, a edição 33.197 da Folha de São Paulo, ano 100. Universal deu aditivo à firma de Weingarten após sua posse. A Folha denunciando que Fábio Weingarten, ou Weingarten, melhor dizendo, secretário de comunicação da Presidência da República, acabou por fazer, digamos, tráfico de influência, influência privilegiada, com a Universal, que é dona da rede Record. Igreja de Edir Macedo, dono da Record, mantém contrato com empresa de secretário de comunicação. Bem, como a gente sempre faz nesta edição, a gente acaba destacando um acontecimento do dia no mundo, no setor internacional. E, para isso, nós vamos, à página A10, falar sobre o orçamento da União Europeia. Fracasso no orçamento, mima confiança na União Europeia, diz Antônio Costa. Premier de Portugal, critica presidente do Conselho, após bloco rejeitar proposta para os próximos sete anos. Então, na primeira propositura, o orçamento foi recusado, não foi aceito. No dia seguinte, era domingo, 23 de fevereiro, a manchete que trazia uma foto de destaque do início do carnaval, dizia que o ministro da Economia, Paulo Guedes, avança no meio ambiente para acalmar investidor, e, inclusive, pedindo a demissão de Ricardo Salles. Incomodado com má imagem de Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente no exterior, ministro da Economia chegou a pedir demissão do colega, Paulo Guedes, que não consegue encontrar desculpa para sua fracassada administração econômica do país, começou a perseguir Ricardo Salles, não que seja um bom ministro também, mas tirou o seu da reta para colocar o colega. Em relação ao setor internacional, nós destacamos na página A17, um outro acontecimento relativo à China. Planilha revela como China monitora os uigures, referindo-se ao controle que a China exerce no noroeste do país, na região chamada de Xinjiang, onde vive a minoria muçulmana uigur. Documento vazado oferece visão detalhada da vigilância de detentos em campos de doutrinação e seus familiares. Disse que a China mantém mais de um milhão de uigures nesses campos de doutrinação ou de chinificação, como vocês preferirem. Na segunda-feira, 24 de fevereiro, A manchete, depois da Lava Jato, um em cada cinco governadores acabou preso. Veja que número grande de governadores envolvidos em corrupção. Eleitos em 2010 e 2014, são alvo de operações policiais inspiradas pela ação como Cabral. Exemplo disso, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, que foi pego com a mão na botija na famosa Operação Quadro Negro. E, na página 7, nós destacamos mais uma vez as eleições dos Estados Unidos com mais uma primária. Vitória folgada em estado multirracial da força-liderança de Bernie Sanders, que parece ser o indicado por hora para enfrentar, nas eleições, o presidente Donald Trump. Resultado em Nevada, consolida senador como principal nome na corrida pela nomeação democrata, seria, então, o representante, a enfrentar o republicano Donald Trump. Bem, gente, já na terça-feira, 25 de fevereiro de 2020, a famosa terça-feira de carnaval, vírus alarma a Europa e mercados do mundo caem. A contaminação da Itália levou à reação das principais bolsas de valores do mundo, acreditando que, em função da epidemia, não existe uma boa situação internacional para os investimentos, por isso a queda nas ações das bolsas de valores, além da valorização do dólar. Aumento de casos na Itália provoca apreensão e o órgão pede a países que evitem tomar medidas drásticas. Já na página A9, nós destacamos, então, novos acontecimentos no setor internacional, exatamente a recessão que o mercado mundial vive graças à expansão da epidemia de coronavírus da China. Avanço de vírus fora da China derruba bolsas. Milão cai 5,4% após novos casos na Itália. Estados Unidos tem pior dia desde 2018 e Petrobras e Vale perdem até 7,5% dos valores de suas ações na Bolsa de Nova York, mostrando, então, o choque econômico que o coronavírus tem provocado na economia de todo o mundo. Na quarta-feira 26 de fevereiro de 2020, famosa quarta-feira de cinzas, Bolsonaro apoia ato a seu favor e contra o Congresso. Naquilo que foi a maior polêmica da semana, Jair Bolsonaro se alinhou a um protesto de direita que deve ocorrer dia 15 de março, protesto esse a favor da militarização do governo brasileiro e contra o Congresso, o que está gerando repercussões até agora. Em rede social, o presidente compartilha vídeo que chama para protestos de extrema-direita marcados para março, mostrando exatamente o seu posicionamento extrema-direita, saiba você, ou é fascista ou é nazista. E parece que desta vez ele se entregou mostrando quem ele apoiava. Já na página 7, na sessão do mundo, o ditador egípcio Rosni Mubarak morre aos 91 anos. Ditador egípcio por quase 30 anos, Rosni Mubarak morre aos 91. Marcado pela repressão e com apoio do Ocidente, regime iniciado em 1981, após a morte do seu antecessor, Anwar El-Sadar, só caiu na primavera árabe 30 anos após em 2011. Ele, que desde que o Egito se tornou de fato um regime presidencialista em 1952, era apenas o terceiro presidente da história do país. Primeiro, Gamal Abdel Nasser, de 1952 até 1970, O Anwar El-Sadar, de 1970 até 1981, quando foi assassinado, 1981 até a primavera árabe em 2011, Rosni Mubarak, e agora novamente o Egito caiu na mão de um ditador, que é o nosso Mohamed Murci, isso, e que está ligado ao general Abdel Fatah Al-Sisi. Bem, gente, mas é isto, ficamos por aqui com a edição da quarta-feira. Na quinta-feira, 27 de fevereiro, já pós carnaval, Brasil voltou ao normal, Bolsa cai 7% com coronavírus, autoridades pedem bom senso. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, se ajusta ao exterior e dólar sobe a 4,45. Ministério diz que há outros 20 casos suspeitos no Brasil. Já na página A11, nós temos infelizmente mais uma daquelas notícias do sul da Ásia que nós não gostamos de falar. Nova Delhi, a capital da Índia, soma 27 mortos na crise mais violenta em 30 anos, falando, evidentemente, do choque entre muçulmanos e hindus, o que parece eterno e sem solução na Índia. Cerca de 200 ficam feridos em maior conflito em décadas na capital da Índia. na sequência nós temos a manchete da Folha de São Paulo da sexta-feira 28 de fevereiro que aliás traz um balanço sobre o coronavírus chinês, o Covid 2019, como ele é batizado agora, mas a manchete é se repetir a China é administrável, diz ministro da saúde dizendo que é possível administrar a epidemia de coronavírus que chegou ao Brasil. Para Luiz Henrique Mandetta, pânico é natural, critério faz casos de suspeitas de coronavírus saltarem de 20 para 132 no Brasil. Aproveitando, nós voltamos a falar sobre as eleições norte-americanas na página A10, Sessão Mundo, Sistema de Saúde será tema crucial para definir rival de Donald Trump, lembrando que o antecessor do Donald Trump, o presidente Barack Obama, sobretudo no primeiro mandato, teve uma ação fundamental no sistema de saúde pública. Prioridade de eleitores democratas, situação é drama dos Estados Unidos, onde famílias vão à falência por despesas médicas. Então, nós temos aí mais uma edição terminada e vamos obviamente para a última análise de manchete da semana, sábado 29 de fevereiro de 2020, este presente, edição da Folha de São Paulo, 33.204, centésimo ano da circulação, pressão de governador faz Planalto manter a ação no Ceará, falando da ação da Força Nacional, que foi deslocada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em direção ao Ceará para conter os amortinados que levou ao confronto e ao baleamento do senador Cid Gomes, grupo recorre a Congresso e Supremo e Bolsonaro prorroga a operação até o dia 6 de março. Na página A16, nós apontamos na Sessão Mundo para o agravamento do conflito entre a Rússia e a Turquia dentro da Síria. Rússia envia navios à Síria em meio ao ataque dos turcos. Ankara pressiona a Europa por apoio e diz que vai liberar saída de refugiados. Nós que estamos fazendo um especial, fizemos a primeira parte, faremos oportunamente a segunda parte do início do confronto entre os turcos e os russos que pode levar a uma guerra problemática. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui, um forte abraço, tudo de bom. Não vai se esquecer de deixar aquele like, joinha, curtida, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar nas redes sociais como faz o nosso querido amigo japonês, é do Japão mesmo, o Nelson Kakazo. Forte abraço, fiquem bem, até a próxima.